Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pixie de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online Que a pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100 E quando meu canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio Outra notícia boa, quando meu canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa